Pessoal, hoje vou falar um pouquinho de copos. Esses aqui são os copos que eu tenho, foram dados pelo meu pai, pela minha avó, que ganhei de casamento, comprei ao longo de tempo. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê de cada um deles. Vamos lá? Esses são os copos de mesa. Esse aqui é o de champanhe. Depois, esse é o de água. Água, suco, refrigerante, qualquer bebida que seja sem álcool. O de vinho tinto, o de vinho branco e o de licor. Por que eles têm tamanhos diferentes? Porque o tamanho do copo é inversamente proporcional ao teor alcoólico da bebida. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando o teor alcoólico é muito alto, o copo é muito pequeno. E quando o teor alcoólico é menor, o copo é maior. Veja, o vinho tinto tem menos teor alcoólico que o vinho branco. Então, o copo do vinho branco é menor que o do vinho tinto. A água não tem teor alcoólico nenhum. Então, é o maior de todos os copos. E os licores, que são normalmente super, super alcoólicos, têm um copo menorzinho. Não tem grandes mistérios. Agora, vocês já conhecem as funções de cada um. Eventualmente, eu vou ensinar a posição deles na mesa. Combinado?